Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje estou trazendo pela segunda vez no canal esse jogo chamado Mobig.io Vocês gostaram demais da primeira gameplay, pediram demais e estou aqui de volta com o Mobig.io no estilo Battlegrounds Ou seja, você cai no mapa e você tem que matar todo mundo, seu último a sobreviver e vencer a partida Chega de enrolação, não se esqueça que o link do jogo está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Começando aqui galera, a gente já vem pegando as armas que a gente mais gosta E deixa eu ver o seguinte, eu gosto dessa daqui, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu pegar, deixa eu ver Eu queria achar a 12 cara, qual que é a 12? Aquela ali é a 12, será? Essa daqui? Essa mesmo, eu gosto demais dessa arma Essas caixinhas aqui com pontinho de interrogação, elas servem para dar escudo, regeneração mais rápida, várias coisas Muito legal mesmo, não se esqueça que o link do jogo está na descrição Então vamos tentar aqui matar o máximo de players possíveis e vencer a partida Olha o cara ali mano, deixa eu pegar ali, já dá outro tiro ali ó, estou me executando ele aqui mano Que isso cara, você quer me matar mano? Perda o botão direito do mouse e a gente já vem recuperando nossa vida Seguinte cara, não gostei dessa arma, tira muito pouco, essa daqui tira bem mais Eu não sei se dá para jogar uma arma fora, não sei não hein cara Olha o cara ali mano Ele já vem aqui e pega tudo, caraca velho, corre Corre, corre que o cara... Ih, ferrou galera Pera aí mano, pelo amor de Deus Estou ferrado Essa arma aqui é muito boa mano Só que eu estou sem vida cara, vamos pegar aqui, boa E se você gosta de jogos.io no canal, já deixa aquele like, fechou? Quero pegar mais vida aqui, mas acho que eu já estou com a vida cheia Essa arma azul é a melhor arma, mata com um tiro só Ai vou morrer Ah velho, caraca Fiquei em quarto lugar Fiquei em quarto lugar, bora voltar Beleza, estou aqui de volta, já vou pegar a arma que eu mais gosto Vou pegando as caixinhas maneironas e... Executei um, boa Executei um, já vou pegar essa vida aqui E essa vida aqui Vou pegar essa metralhadora também Vamos pegando isso daqui Com o cara ali mano Um tiro só já executa o cara velho Agora eu preciso achar uma caixa para recuperar a minha vida Aqui mano Ferrou, 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 vou pegar Olha lá mano, os caras tem altas skins aqui maneironas hein Tô sem vida velho Tem 16 pessoas vivas Tô sem vida E agora lascou hein Mas mano, esse gráfico, o gráfico desse jogo eu acho muito legal Legal demais mesmo Recomendo demais e lembre-se que o link dele tá na descrição Ai caraca mano, quase que eu morri Agora ferrou cara Agora ferrou muito porque... Não tem caixa para recuperar a minha vida Aqui Corre pegar essa caixa Corre pegar outra Beleza O ciclo tá fechando Tem outras pessoas vivas Morreu um aqui Você vê uma moita Você já atira em cima da moita Essa arma aqui não vale nada Ah não mano Eu troquei de arma velho Que que é isso velho Eu troquei de arma Caraca velho Eu troquei de arma Cadê aquela minha arma Tá Campeão Essa metralhadora é muito boa Matei 8 pessoas Joguei demais Então bora voltar Beleza Tô aqui de volta Já pega a caixa Pega essa arma E eu quero a arminha azul Cadê Vem cá Vem cá Seu besta Cadê minha arminha azul Cadê minha arminha azul Melhor arma do jogo Boa Achei Pega ela Oh mano Eu não gosto dessa arma Ela é muito ruim Vamos jogar com ela Olha como ela é ruim O cara acertou Enchei o eu E não conseguiu me matar Pega aqui Quero gastar Tudo o tiro dela Que eu quero pegar Minha arminha azul Boa Só preciso recuperar Um pouquinho minha vida Tá quase full Errei Acertei Matou Bom moleque Doze pessoas vivas Eu não gosto dessa arma Essa arma de fogo É muito ruim Não velho Que que é isso Tá bugado Tá bugado Foge Foge Cara Nossa Eu tô com pouca vida Tem seis pessoas vivas E eu tô com pouquíssima vida Cadê uma caixa Pra recuperar minha vida Não sei se vou ganhar Essa Olha lá Matei o cara Velho Quatro pessoas vivas Quatro pessoas vivas Pera Não Não Ah velho Ganhei Não tem Ai tem gente viva ainda Acabou minha arma Velho Ganhei Duas seguidas Velho Ganhei demais Cara Nove kills Outra era oito kills Bora voltar Vamos escolher outra skin Cabeçuda aqui Caraca velho Cadê o cara Matei Não sei se esse cara Matou o cara Que eu tava matando Só sei que eu matei ele Pegar aqui embaixo Uma vida Esse jogo aqui Você tem que ficar bem esperto Bem esperto mesmo Senão você morre muito rápido Você vê as moitas Você já tá com umas bolotas Umas bolotas unelas Porque Você não é nem besta Não Não Velho Não Velho Quase que eu morri Pelo amor de Deus Forte esse cara aqui Mano Vem pegar a vida aqui Não 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 Que kill Velho Double kill Triple kill Calma aí Eu tô com pouca vida Ih Acabou minha Minha arma azul Pelo amor de Deus Cadê Eu quero mortar a arma azul Mano Se eu não pegar uma arma azul Eu tô ferrado Arma azul Arma azul Não Aqui Achei Pera vida E metralha Esse viado Boa Caraca Ah não Foge 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 Pelo amor de Deus Eu preciso recuperar a minha vida Tô ferrado Quatro pessoas vivas Tá acabando a partida Não Matei Recupera a vida Moleque Recupera a vida Moleque Só tem eu e outro Ha ha Moleque Ganhei outra partida Velho Sete kills nessa Sete Oito E nove kills Bora jogar nossa última partida Com esse menininho aqui Eu Qual que eu não joguei ainda Acho que eu não joguei com esse daqui né Bora dar um preenco com ele Tô pegando a manhã do jogo Tô aprendendo a jogar Então se você tá gostando desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezão Beleza? Deixa aquele likezão Que que é isso mano Ih Vou morrer Pô Logo Já peguei um cara que manja aqui Boa Manja Mas não foi palio Vamos logo Vamos pegar aqui Senão vai chegar o negócio Velho Tá vindo gás Tá fechando E eu tô level 6 Ha 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 E foge Formatei Caraca mano Que jogada foi essa Que jogada foi essa Acertei Cadê o cara aqui O cara vazou To level 15 Ih Só tem 4 tiros com a minha arminha Poxa Vida Nossa Ferrou muito Corre cara Corre cara Acabou a minha arma Vodona Vem pegar a arma azul Aí Pega Não Mano Ah vou morrer Velho Pega aqui Cadê Vou utilizar essa arma Vamos pegar nossas caixas Há matei os dois Velho Ah não Batei só um Ah Achei que tinha matado os dois Cadê os inimigos Vem caras Vem Boa, moleque Olha o cara lá Ixi, tá cheio de gente aqui, mano Nossa, levei tiro Levei o tirão e vou morrer Galera, é o seguinte, mano Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like Muito obrigado por assistirem, meu Aquele abraço, valeu e tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri